Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Saiu as habilidades da nossa maravilhosa, da incrível, da sensacional Clorinte. Essa personagem que vai estar na versão 4.7 de Genshin Impact, que já saiu até mesmo seu drip marketing, já sabemos que ela vai estar nessa versão e com certeza pode ser uma personagem sensacional pra sua conta, porque a sua gameplay, as suas habilidades estão bizarramente incríveis. Essa cutscene aqui, essa cena, simplesmente não demonstra todas as capacidades que a Clorinte tem em 15 de combate e ela com certeza vai ser uma excelente DPS que até mesmo pode superar a Arlequino. E a Arlequino saiu agora, na versão 4.6. E vamos justamente falar sobre isso em live. Você poderia estar aqui em live conversando sobre a Clorinte, falando sobre ela, tirando suas dúvidas, porque nesse vídeo eu vou falar sobre equipes, vou falar um pouco sobre armas, apenas suposições, isso aqui não é um guia. E vou estar junto aqui com a minha live. Essa live maravilhosa aqui, recomendo você entrar tanto no YouTube como também na roxinha. Não se esquece também de deixar seu like e se inscrever no canal que isso me ajuda muito mesmo. Então vamos falar sobre as habilidades da Clorinte. E lembrando, não posso mostrar imagem nenhuma. Então eu vou mostrar as imagens com o que eu tenho aqui na minha conta. E claro, né, se você quiser ver a gameplay da Clorinte, saber mais sobre as habilidades, entra aí no Discord que vai estar tudo aí pra vocês darem uma olhada, ok? Então vamos falar sobre ela. A Clorinte é uma personagem 5 estrelas do elemento Electro que vai utilizar uma espada. Aqui, de certa forma, a gente já sabia sobre isso, né? Porque, né, a cutscene já tá aqui. O que a gente precisa saber realmente dela é que ela vai acender com taxa crítica, chegando até 19%. Se a gente for falar nas suas habilidades elementais, temos o seu ataque normal Juramento do Marechalato. E ela não vai usar tanto assim nos seus ataques normais, ela vai focar mais nas suas habilidades e também nos seus tirinhos, né? Na verdade, só com uma pistola, né? Por isso, vamos passar diretamente pra sua habilidade elemental Patrulha na Escuridão. Preparando a sua pistola, entra no estado Patrulha Noturna, usando uma combinação de Aço e Disparo. Nesse estado, o ataque normal de Clorinte é convertido em ataques de pistola caçada selvagem. E o dano causado é convertido pra dano Electro, que não pode ser substituído. Sua habilidade elemental é substituída por Perfura à Noite, causando dano Electro. O dano causado dessa forma é considerado dano de ataque normal. O que que isso significa pra gente? O que que isso significa pra Clorinte? Basicamente, quando ela ativa a habilidade dela, ela vai entrar no modo pistola. Ela vai poder fazer diversos tiros de pistola nos seus inimigos, que eu não posso demonstrar nem com a Nave, nem com a Chevy, porque ela simplesmente não fica só com a habilidade. Ela realmente, ativando a sua habilidade, ela vai ficar lançando ataques normais com vários tiros com a sua pistolinha. E aí, quando você ativar a sua habilidade elemental, basicamente você vai fazer uma estocada nos inimigos. E isso é bem importante você entender, porque a habilidade dela tem dois tipos. Ativou a primeira vez, você vai estar com a sua pistola atirando. Ativou pela segunda vez, você basicamente vai dar um espeto, um avanço com a sua espada, causando dano Electro. Que cada um desses estados tem uma passiva e tem um próprio kit em si. Vamos começar pelas suas pistolas e o que elas fazem, que seria o caçar a selvagem. Quando o seu contrato da vida é igual ou maior a 100% de sua vida máxima, ela vai disparar sua pistola normalmente. E quando o seu contrato da vida estiver menor que 100%, quando você disparar com a sua pistola, você vai conceder mais contrato da vida pra Clorinde. E esse contrato da vida é equivalente à vida máxima dela, e com isso, cada vez que você vai disparando, mais contrato da vida você vai ganhando. E esse contrato da vida é muito importante, principalmente por causa das suas passivas, e também da sua outra habilidade elemental, que seria o perfura à noite. Que é quando ativa a habilidade elemental, você tem o perfura à noite. E o que essa habilidade faz? Elimina o contrato de vida da Clorinde e fortalece o uso do perfura à noite, baseado no valor do contrato da vida. Quanto mais contrato, mais forte é essa perfuração que ela faz através da sua espalda. E esse contrato da vida, ela favorece muito pra tanto ativar suas passivas, como também ativar a sua segunda habilidade dentro da habilidade, que é o perfura à noite. E basicamente, quando você ativa o perfura à noite, você elimina o contrato da vida, e fortalece o uso da perfura à noite pra cada porcentagem, pra cada valor do contrato da vida que você tiver. Quanto mais contrato da vida, maior o dano que você vai causar, e também maior a cura. Quando não há contrato da vida pra ser eliminado, você só faz uma investida normal. Quando o valor do contrato da vida eliminado é menor que 100%, você aumenta o dano do seu ataque, o ataque é dano em área, causando dano e também curando a Clorinde. Tudo baseado no contrato da vida eliminado. E quando esse contrato da vida for maior que 100%, o perfura à noite vai se tornar perfura à noite ordem, causando dano em área, um dano muito maior, e também vai curar mais ainda a própria Clorinde. Além disso, quando o Clorinde está no estado de patrulha noturna, efeitos de cura que não sejam o perfura à noite não surtirão efeito, e ao invés disso serão convertidos em um contrato da vida, que é a porcentagem de cura que teria sido recebida. Vocês percebem o quanto essa habilidade é bizarramente forte? Olha tudo que ela tem. É sério, é ridículo. Tudo que essa habilidade tem. Ela tem 15 de contrato da vida, ela aumenta seu dano, você cura, e se a Clorinde é curada, você ganha mais contrato da vida. Isso significa o quê? Que até é muito bom você utilizar um healer, um curador, junto com essa personagem. Você curou, você ganha mais contrato da vida, com mais contrato da vida você causa mais dano, ativa suas passivas, e isso é maravilhoso. Que falando das suas passivas, temos a sua passiva recompensa legal. Se o contrato da vida de Clorinde é igual ou maior a 100% da sua vida máxima, sua taxa crítica é aumentada em 10% por 15 segundos. Isso é basicamente a passiva... A passiva da Nairda. A passiva de uma Arconte. Ela te oferece taxa crítica quanto mais proficiência você tem. Mas é apenas a habilidade dela. No caso da Clorinde, você ganha 10%. E não é apenas isso. Isso pode ser acumulado até duas vezes. Quando o contrato da vida aumenta ou diminui, você ganha 10%. Ganhando um acúmulo. Pode chegar até 2%, chegando até 20% de taxa crítica totalmente de graça. E ela acende com taxa crítica. Isso significa o quê? Sozinha, ela tem 39% de taxa crítica. E claro, né? Temos a sua Ultimate, Queda da Luz, que é bem importante a sua Ultimate. Porque simplesmente a partir da sua Ultimate, você ganha contrato da vida. Concede a si mesmo o contrato da vida baseado em sua vida máxima, antes de evadir rapidamente e atacar com a espada e a pistola. Causa dano, dano eléctro em área. E por exemplo, se o nível máximo da sua Ultimate for 10, você ganha até 120% de contrato da vida. Então, você só ativando a sua Ultimate, você já possui contrato da vida o suficiente para causar muito dano com a sua habilidade elemental. E é claro, né? Temos a sua última passiva, que ainda não acabou. Que é uma passiva que eu até posso demonstrar aqui para vocês. Que é uma passiva muito parecida com o do Neuvelet. Que é aquela passiva lá do dragão, do herdeiro do dragão. Que é quando ele faz reações de Hydro e tal, ele vai ganhando aumento de dano do ataque carregado. No caso da Chlorend não é bem assim. Ela vai aumentando o seu ataque cada vez mais que ela faz reações. Que seria a sua passiva Chama Dispersadora da Escolidão. E depois que você realizar ou desencadear uma reação elemental de Electro, você vai ganhar um acúmulo. E a partir desse acúmulo, você aumenta o ataque da Chlorend em 17%. Chegando até 3 acúmulos, e o máximo de ataque que você pode ter seria 1530. E já convenhamos, é um ataque muito alto. 1530 para um personagem é ridículo. Dá por exemplo, em vez de você colocar ataque na personagem, você colocar quem sabe proficiência elemental. Um atributo muito bom para personagens de Electro. Bem ridículo mesmo. Essa simplesmente foi essa personagem maravilhosa que seria a Chlorend. E aí chat, o que vocês acharam do kit dela? Acharam quebrado, acharam forte, acharam ridículo. Pessoal, que isso? Como que essa personagem pode ser tão poderosa? Porque eu achei. Sinceramente, o nível que essa personagem tá, pra mim, tá um absurdo. Ela parece ter uma gameplay bem dinâmica e divertida. Ao contrário da gameplay de A.A. da Arlequino. Mas é uma pena que o estilo de roupa dela e seu boné de marinheira não me agrada tanto. O mais engraçado é que tem um meme da Chlorend, né? Que a visão da Chlorend, por causa do chapéu, é basicamente sem o olho. Ela só enxerga com o olho esquerdo. Porque o chapéu dela cobre todo o olho direito dela. A gente fala na Constelação 1 e a Constelação 2 da Chlorend, já que você perguntou, Tom. Na sua Constelação 1, ela vai lançar um ataque coordenado quando ela atirar com as suas pistolas. Que é a Constelação de hoje em diante, passa a vela pelas sombras. Então, ela vai ter um ataque coordenado, que isso é muito bom pra fazer reações elementais. E na sua Constelação 2, ela aprimora a passiva Chama Dispersadora da Escuridão. Que a partir disso, ela vai aumentar mais ainda o seu ataque. Chegando no limite de 2160 de ataque. É bem forte. Bem forte mesmo. Então, a partir disso, né, vamos supor um pouco da Arlequino, né? Vamos falar um pouco o que ela seria, se ela seria forte, se ela seria fraca. Vamos pegar a comparação com os personagens Electro. O Sino, eu acho que a Chlorend já é melhor que o Sino. No caso da Raiden e no caso da Chlorend sejam parecidos. A Raiden já tem a composição dela de National Team, que ela funciona muito bem. Por causa das suas passivas. E a Chlorend vai ter outras equipes mais interessantes. No caso da Keqing, nem se fala, né? A Keqing é boa, mas a Chlorend é bem ridícula. E se eu fosse pensar em equis de equipes em geral, mano, com certeza eu pensaria na equipe da Naida. Com certeza, junto uma Naida e um Baizu aqui, seria algo bizarramente forte. Naida e Baizu já é uma dupla bem forte junto com o Sino. Junto com a Chlorend eu acho que vai ser ridículo. E eu acho que a Furina também vai combinar muito bem com a Chlorend pelo simples sentido de que ela consegue se curar mais fácil do que a Arlequino. A Arlequino ela só cura através da sua Ultimate e a Chlorend ela consegue curar através da sua perfurada. Cada vez que ela perfura, ela cura ela mesma baseada no contrato da vida. Então você consegue curar e ativar a própria passiva da Ultimate e da Furina mais facilmente. Então você aumenta seu dano mais tranquilo. Quem não é melhor que o Sino? E eu também não descartaria a equipe de sobrecarga. O único problema da equipe de sobrecarga é que você vai perder a passiva dela, né? Você perde um acúmulo da passiva dela. Mas isso não importa tanto, porque na equipe da Cheve a gente vai ter o que? Benete que vai aumentar seu ataque e a Cheve que vai aumentar seu ataque. Então também na equipe de sobrecarga é bem ridículo você utilizar a Chlorend. Essas seriam as duas equipes principais. Ou você usaria ela com Hyper Bloom, com Super Florescimento, junto com Nairda e Baizu. Ou Nairda e Viajante, Nairda e outro personagem Dendro e por aí vai. Furina também seria bem-vindo. A gente tem que ver se ativa com a Elan, a habilidade dela ativa com a Elan e ativa com Xingqiu. A gente tem que analisar se ativa ou não. Por enquanto, não temos informações enquanto eu estou gravando esse vídeo. Mas como é considerado ataque normal, tem altas possibilidades de ativar. Então, em 15 de equipe ela tá bem servida. Se eu fosse olhar em 15 de espada, sinceramente a gente tem uma espada Free to Play. O epílogo das profundezas vai te dar ataque e vai te dar contrato da vida. Quando você romper o contrato, que pra ela romper um contrato da vida, é ativar o perfurador da noite. Então, você rompe o contrato, ativando a habilidade. E essa espada é totalmente Free to Play. E se eu pegasse, por exemplo, espadas. Tipo, a espada do passo vai ser boa pra ela. Espio de ferro, se você for fazer proficência. Espada 5 estrelas do Awaitan. Espada do Ayato. Espada da Ayaka. Principalmente a corda de neblina vai ser muito boa pra ela. Espada de Jade também vai ser bem forte. E até mesmo a espada assinatura dela, que também é bem ridícula. Então, ela tá muito bem servida em 15 de espadas. E se a gente for olhar em quesito de artefato. A gente tem um artefato pra ela. Que seria o fragmento da harmonia. Que vai aumentar seu ataque. E a Chlorind escala com o ataque. E na sua passiva, quando o seu contrato da vida cai ou diminui. Você ganha 18% de dano. É simplesmente um artefato pra Chlorind. Então, se você quer pegar Chlorind. Se você farmar pra Arlequino, você já tá farmando pra Chlorind. Eu preciso falar mais alguma coisa? O quanto essa personagem tá simplesmente ridícula. Acho que a Chlorind chega no nível da Arlequino. Eu acho que ela passa. Porque a Chlorind, ela vai fazer parte das melhores equipes do jogo. Que é o Hyper Bloom. Eu preciso dizer mais alguma coisa? A Chlorind tem arma free to play. Um artefato perfeito pra ela. Uma equipe muito forte. Ela tem passivas que te dão taxa crítica. Ela tem contrato da vida muito fácil. Ela aumenta seu ataque na sua passiva. Ela é uma personagem bonita. Ela não enxerga com o olho direito. Ela tem uma pistola. E tem uma espada magnífica. Vocês querem mais alguma coisa? E a espada assinatura dela. Vou pegar aqui que eu nem vi. Ela dá dano crítico no seu substatus. Na sua passiva, aumenta mais ainda o dano crítico. Então o dano crítico chega a 60%. Quando ultrapassar o contrato da vida, você aumenta o dano dela. E esse efeito pode ser acumulado até 3 vezes. Na minha opinião, entre Chlorind e Arlequino, eu iria de Chlorind. Mas isso eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. É isso que eu tinha que falar sobre a Chlorind. E se você tiver alguma pergunta sobre ela, me diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. De se inscrever no canal, que isso me ajuda muito mesmo. Entre nas minhas outras redes sociais, como será aqui na descrição, pra vocês darem uma olhada. Entre no canal Próxima Jornada, que vai estar aqui. Entre no último vídeo do canal, que vai estar lá. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho